Essa semana começa a campanha Fique no Verde com o Cicred. Não é fácil organizar a vida financeira, mas há sempre uma oportunidade de reorganizar. Esse é o momento de fazermos juntos. Estamos aguardando aqui os associados para a gente conversar, ver a melhor alternativa para ele ficar no verde. É importante a gente mencionar justamente essas condições que a cooperativa está dando para o associado. É um momento de taxas especiais, prazo, condições diferenciadas. Sabe aquela taxa que você fica, aquela condição que muitos ficam esperando o final do ano para acontecer? Aqui no Cicred é diferente. Aqui já começou, já está valendo. Eu estou te esperando aqui para tomar um café. E como que vai funcionar essa busca pelo associado? O associado tem que vir aqui na cooperativa. Como que é os meios, Luiz? É assim, nós estamos esperando o associado aqui para tomar um café, conversar, ver a melhor alternativa para ele. E também, aquele associado que não consegue vir, nós temos o nosso WhatsApp oficial. Ele consegue fazer online. 51-335-847-70. Facilidade e essa proximidade é o diferencial do Cicred. Esse é o nosso diferencial, de estar em tempos duros e maduros junto com o nosso associado. E é importante a gente falar também, Luiz, sobre o compromisso com a saúde financeira, que também faz parte de um outro projeto. Além da renegociação de dívida, nós temos o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que promove uma saúde financeira e sustentável ao nosso associado. Esse é o nosso compromisso. E como que funciona o horário de funcionamento, então, aqui, né? Da cooperativa de alto gás. É no horário comercial das 9h às 2h e continua lá no nosso WhatsApp online até as 18h30. Ou seja, é o momento de renegociar, saber como está a saúde financeira. É só estar procurando aqui a cooperativa. Isso, é só procurar aqui a cooperativa, procurar os nossos especialistas. Com certeza, nós vamos encontrar uma alternativa para você melhorar a sua saúde financeira. E aquelas pessoas que não são associadas aqui do Cicred, também é o momento de procurar. É o momento de nos procurar, de conhecer o cooperativismo, de ver o diferencial que é o Cicred. Vem para o Cicred!